Chasey, Chasey, você está fazendo exercício andando de bicicleta O Chasey está andando de bicicleta Ele está andando de bicicleta porque ele é um cão policial Cadê o carro da polícia? Cadê o carro da polícia? Está aí Está aí onde? Está aqui na bicicleta dele Ah, ele vai andar de bicicleta Ele vai fazer exercício O Chasey vai fazer exercício Vai fazer exercício para ficar em forma Para ficar ready for action Chasey is on the chase E aí vamos lá Agora para ele dar uma ré? Você acha que ele tem que dar uma ré? Sim Tem? Para ele estacionar melhor, né? Já Senão ele vai cair Tira o capacete Tira 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 Ai, ai, ai Agora Agora Agora, agora ele vai jogar bola. Jogou bola. Vem, vem. Vamos jogar bola, vem. Coloca o Chase lá de goleiro. Coloca o Chase de goleiro. Coloca o Chase de goleiro que eu vou jogar bola. Vai. Eu vou jogar bola. É o Chase. É o Chase. Vai, eu vou colocar aqui. Para ele fazer o gol. Ele fazer o gol. Vai. O Chase vai fazer o gol. Aí o Chase vem. O Chase vem. O Chase vem. E tem gol. O Chase fez um gol. O Chase fez um gol. Agora, o Chase vai lá para a tendinha. Ele pensou de jogar bola. Agora, ele vai para a tenda. Ele vai para a tenda. Vamos ver quais são os amiguinhos do Chase que estão lá. Quais são os amigos do Chase que estão aí. Vem, Chase. Vamos ver quem está aqui. O Mickey. O Mickey, Chase. Vamos ver quem está aqui. Mickey. Está aqui. O outro Mickey. Está aqui. O cavalinho. Está aqui. O carneirinho. O Plutu. O Plutu está aí. Está todo mundo aí. E o Chase. Eita, que legal. Que legal. Que legal. Por que o cavalo tem isso aí? Por que o cavalo tem isso aí? Por que? Por que? Boa pergunta! Por que o cavalo tem isso aí? Por que? Pra poder! Pra poder! Pra poder ela passar ele! Provo que o cavalo tem que levantar! Tive aqui! 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 Novo! O Chase vai fazer o gol Presta atenção, goleiro Presta atenção, goleiro Que o Chase tá indo Ele vai fazer um gol agora Não fez Não fez, você não deixou? Você foi um goleiro bom Ele vai de novo Ele vai de novo Ele vai de novo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.